Até enviei ali um comentário, eu estava com dor lombar, eu consegui melhorar da dor lombar. Acho que era ciático, porque era dos lados da coluna, dos dois lados. Mas eu consegui melhorar 100%. Eu comecei a procurar dor e não achei mais. Oi, Luiz. Bom dia. Tudo bem? Oi, bom dia. Que prazer. Prazer é todo nosso. Seja bem-vinda. Então, eu preciso muito, muito, muito tirar umas dúvidas. Diga. No que eu posso te ajudar? Então, eu tenho muito interesse em aprender, mas eu estou com dificuldade em minhas mãos. Eu tenho artrose nos dedos, então eu estou com dificuldade de fazer as massagens. E tenho também cirurgias de coluna, de quadril e tenho fibromialgia. Tenho dificuldade de alcançar meu pé. E eu estou com um problemão, né, doutor? Quer ver? Você quer olhar como solução? Sim. Sim. Quer melhorar, Luiz? Em verdade? De verdade? Respira. Respira. Está tudo bem, tá? Tudo bem? Você está aqui? Entre amigos aqui, tá? Quem está aqui com a gente? Estou eu com você. Tem mais 76 pessoas aqui ao vivo com a gente. Todos nós estamos ligados, alinhados em ajudar pessoas. Respira, 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 tudo bem, tudo bem. Você quer uma boa notícia? Eu me coloco como especialista em fibromialgia. Eu me coloco. Respeitosamente eu me coloco. Por quê? Porque todas as pessoas que já passaram por mim com fibromialgia, todas elas melhoraram. Minha mãe não consegue nem andar, também sofre. Que bom saber. Que bom saber. Então você vai ser mais uma na minha lista que vai melhorar. Amém. Tá bom? Agora eu vou fazer uma pergunta pra você. O quanto você quer melhorar da fibromialgia? Eu preciso melhorar 100%, porque eu quero continuar trabalhando. Isso. Vamos combinar assim? Vamos fazer uma contagem regressiva? Vamos. A contagem regressiva pra deixar a fibromialgia no passado? Tá. Vamos. Vamos. Você tá participando da maratona? Estou. Você participou ontem? Participei. Você fez a auto-aplicação? Você conseguiu fazer um pouquinho? Tentei. Tentei. Até enviei ali comentário. Eu estava com dor lombar. Eu consegui melhorar da dor lombar. Acho que era ciático. Porque era dos lados, da coluna, dos dois lados. Mas eu consegui melhorar 100%. Eu comecei a procurar dor e não achei mais. Eu falei que você é alegre, menina. Eu também, eu acredito que eu fiz direitinho, talvez, a massagem, né? Eu consegui o ponto. Se alegre. Se alegre. Comemore. Isso. Eu fiquei muito feliz. Comemore. Isso. Isso que eu coloquei hoje o tema do nosso 747707, né? Nosso 707 de hoje. Novos caminhos na reflexologia. Você vai traçar um novo caminho. Tá bom. Com o aporte, com o suporte da reflexologia. Você vai mudar. Você já sentiu ontem a melhora? É. Eu senti. É uma construção, tá? É uma construção. Ontem você melhorou. Hoje participe da aula de novo. Tem mais aulas durante a semana e a gente vai até domingo juntos. Sim. Eu quero melhorar e eu preciso melhorar muita gente. Porque eu trabalho na saúde. E tem muita gente sofrendo. Mas eu adorei você falar que ontem você participou da maratona. Claro. Claro. Conta pra mim assim, ou conta pro pessoal também. Você começou ontem a aula cheia de dor e aí você fez a auto-aplicação. Como que foi? Sim. Eu comecei a fazer como o senhor orientava e eu busquei a dor. Tava muito forte nesse local que eu comentei. E eu busquei o ponto que o senhor disse que era ali na coluna, né? Nas costas. E eu comecei a massagear também. Frisei muito também a parte da fibromialgia que o senhor comentou que era na nuca. E no ombro eu tô com bastante problema também no ombro. E eu fiz também a parte do ombro muito, muito, muito. E eu vou falar pro senhor. A dor do ombro essa noite eu não achei. Eu pensei assim. Será que eu achei um travesseiro melhor? Mas não. Foi a massagem. A massagem. Foi. Porque ontem, antes de eu ir dormir, eu fiz esses três pontos, porque são três pontos que não me deixam dormir. E essa noite, foi outra noite. Que legal. O ombro era como se espetasse agulha todas as noites. E essa noite não houve isso. Que fantástico. Então, parece mentira, mas é verdade. O evento em si, quando eu ouço um depoimento como o seu e tantos outros, eu sinto que já valeu a pena fazer a maratona. Já valeu a pena eu estar no campo de batalha. Já valeu a pena eu ter ensinado. Uma única pessoa que eu consigo transformar, eu já me sinto pleno, realizado e isso me dá muita energia pra fazer de novo. Então, agora foi você. Eu fico imaginando assim, quantas lurdes tem no Brasil sofrendo também e que precisam disso. Sim, é uma doença do século, essa fibromialgia, né doutor? Isso. É. Ela já começou a ficar no passado. Já começou, verdade. Já começou. Isso. Agora, nesse instante, o dia amanheceu, você dormiu bem essa noite? Eu tive momentos que eu agordei, mas não foi pela minha dor. Foi por outros motivos, barulhos, né? Mas, pela dor, eu, olha, foi uma diferença tremenda. Isso. Então, vamos falar assim, normalmente, nesse horário, agora é 7h29, 7h30 da manhã. Normalmente, nesse horário, o seu corpo tá cheio de dor? Cheio de dor, eu estava bem mais com dor antes de eu levantar. No me movimentar na cama, muitas dores. No esticar e encolher os pés, muita, muita, muita dor. E isso ainda tem um pouco bom, sabe? No eu pisar, o meu peso dói muito a planta do pé. Mas, eu tenho que enfrentar. Eu sempre comento, eu piso na dor. Pra mim, tocar ela embora. Deixa eu só perguntar. Deixa eu perguntar. Eu quero... Não sei se vocês estão observando. O que eu tô fazendo? Eu tô conversando com a Lourdes e cada hora eu venho pra cá. Por quê? Porque eu estou anotando. Pra mim, Lourdes, isso aqui é a sua ficha terapêutica. Ah, obrigada. Então, pra vocês que vão fazer o curso, pra vocês que vão fazer o curso, tudo que é importante que o seu cliente fale, você precisa anotar. Então, quando eu viro pra cá, é porque eu tô anotando. Porque é um histórico seu. Pra eu poder entender o seu caso. Então, eu gosto de ir no ponto alto. Então, nesse momento, você está com dor? Como que tá? Nesse momento, eu tô com doloridos. Não é dor. Então, nesse momento, eu tô dolorido. Tá. Vamos dizer assim. Se não fosse pela massagem, você acredita que o seu corpo estaria doendo mais agora? Muita dor. Teria. Bastante dor. Isso. Então, vamos ver se eu for testemunha. Tem morto, montadas. Isso. Eu vou no detalhe. Bem no detalhe com o cliente. Então, agora, se você me permite, eu posso ser o seu terapeuta? Com certeza. É um prazer. Posso. Pode. Então, eu vou respeitar, obviamente, questões particulares, mas eu vou buscar ser o seu terapeuta nesse momento. Certo. Pra rever a cirurgia. Então, ontem, quando você terminou a massagem, a aula terminou, você sentiu um alívio, ficou contente? E, como você falou, você melhorou 100% ontem? Sim. Da lombar, sim. Da lombar, sim. E das outras dores, numa forma geral, num contexto geral, daquilo que você estava para o final da aula, quanto que você avalia que você melhorou? O senhor sabe que é tantos pontos de dor que depois eu fiquei buscando as dores que foram desaparecidas. e a cervical mudou bastante. Mudou bastante. Agora, eu posso dizer para o senhor, no movimento, eu tenho dor na cervical, mas no movimento, mas parada não está doendo. Se eu fico paradinha, não dói. Então, vamos lá no detalhe. No detalhe, porque a gente precisa ter o histórico. Ontem, a lombar melhorou 100%. Melhorou. O corpo todo não melhorou 100%. Não. O corpo todo não. Então, no contexto geral, num mix, vamos colocar numa salada e num mix, né? Certo. Quanto que melhorou? De 1 a 10? De 1 a 10, eu posso dizer que melhorou 7. Melhorou 7. Perfeito. Então, pessoal, é isso que eu faço com as minhas clientes no meu espaço terapêutico. Eu também faço atendimento online, né? Clientes que entram em contato, a gente faz atendimento online também. Aquilo que eu fiz ontem na aula, para... Quantas pessoas chegaram na aula ontem? Foi mais de 5 mil pessoas. Aquilo que eu fiz na aula ontem, para 5 mil pessoas, eu faço 1 a 1, fazendo atendimento online também, ou no meu espaço terapêutico. Certo. Então, no contexto geral, você melhorou 70%. No contexto geral. Geral. Não. Isso. Nesse momento, agora, nesse momento, 7 de setembro, 7h33 da manhã, você se sente... O 70% continua, ele caiu ou ele subiu a melhora? Como você avalia? Eu aqui sentada, eu não estou sentindo dor, doutor. Então, o alívio da dor subiu. Aumentou. Subiu o alívio. Muito. Então, nesse momento, qual a melhora que você classifica para você? Para mim, 9. 9. Legal. Então, amanheceu melhorando, mais forte. Então, você está com 90% de melhora amanhecida. Importante, doutor. Eu não tomei remédio. Isso. Vamos anotar aqui. Tudo ótimo. Tudo só vai falando. Vou anotar. Certo. Não tomou remédio, né? Não tomei remédio. O remédio é um analgésico. Para nada? Nem para dormir. Isso. Então, vamos lá. O que mais a gente poderia extrair dessa conversa? A fibromialgia é a sua. Sua não, né? Ela que chegou em algum momento, ela está indo embora. Está indo embora. Depende de você acreditar naquilo que está acontecendo com você e seguir em frente no método. Isso. Eu mentalizo muito. Há quanto tempo você convive? Vamos falar no passado? Vamos. Eu convivo com a dor há 15 anos, doutor. Não. Fala assim. Eu vivia. Eu vivia com dor. Eu convivi, né? Convivi. Eu convivi com a dor. Eu não convivo agora. Eu convivi há 15 anos, doutor. 15 anos. 15 anos. Fibromialgia é isso? Começaram as dores. E aí eu busquei os médicos e aí foi fechado o diagnóstico de fibromialgia. Mas começaram as dores após duas cirurgias de coluna. Aí me veio também a depressão, né? Porque eu fiquei limitada. Então, aí começaram as dores todas. E agora melhorou. Mas está indo embora? Dá para acreditar nisso? As dores estão. Dá para acreditar? Acredito. 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 Porque eu estou sentindo, doutor. Eu estou muito feliz. Isso. Eu só quero ouvir que tem cura. Ah! Aí é uma coisa que a gente vai conversar bastante. Eu vou... Ou eu posso dizer bem no detalhe. Eu, Roberto, e para vocês todos que vão se tornar nossos alunos, vir para o curso, coloquem-se na mente de vocês. Nós não trabalhamos com cura. Certo. 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 Nós não trabalhamos com cura. Certo. Nós trabalhamos com harmonização energética. Que bom. Então, eu entendo... Eu busco também. Eu acredito muito também sobre essa mentalização, assim, energia. Eu também... Eu vejo muitos vídeos sobre isso, doutor. Só que até então, você não tinha conseguido... Não. Não. Eu estou buscando. Eu estava buscando. Eu encontrei. Ah! Gostei. Começou a falar no passado. Eu estava buscando. Agora encontrei. Encontrei. Eu estou muito, muito confiante. Isso. Que legal. Parabéns. Então, a gente não trabalha com... Ai, professor, eu queria que o senhor me curasse. Eu não curo ninguém. Eu não curo ninguém. Eu trabalho com conhecimento, com expertise. Eu sei que, em algum momento na sua vida, você não tinha fibromiogia. Não. Em algum momento, você não tinha. Não. Ah, professor, como o senhor fala isso? O senhor tem bola de cristal? Não precisa ter bola de cristal. É uma lógica. É verdade. Você não nasceu com fibromiogia. Você tem a sua história, o seu histórico, menina, moça. Não sei se você é casada ou não é, se você tem filho ou não tem. Mas você foi construindo a sua vida. E, em algum determinado momento, coisas aconteceram que não foram do seu agrado. Sim ou não? Isso vem lá de infância, doutor. Que eu busco, eu busco, eu busco, eu busco uma mudança de vida. Eu não aceitava a minha vida. Então, eu buscava muito. Eu tinha que vencer, eu tinha que ser alguém, entre aspas, né? Então, eu busquei. Eu fui a única da família que começou, que voltou à escola. Eu briguei muito para voltar à escola, para me formar em alguma coisa. Então, eu sempre fui muito, muito, muito insatisfeita. Tudo na dose certa é bom. Na dose a mais, complica. É, eu não aceitava a vida que tinha na minha família. Então, eu queria mudar, eu queria ser diferente. Isso. Então, tudo é bom. Em excesso, faz mal. Certo. A vontade de crescer, a vontade de produzir, a vontade de ter uma vida melhor, a vontade de ter uma casa melhor, a vontade de trocar de carro, a vontade de ter isso, aquilo, legal. Todo mundo precisa ter essa ambição saudável. Saudável. Quando essa ambição passa do saudável, aí começam a entrar as contrariedades. Estou notando aqui, ó. Você ficava muito contrariada por não ter tudo aquilo que você queria? Muito, muito, muito. Era uma luta constante. Isso. Estou segura. Então, esta contrariedade te deixava em estado de aberta. Ah, eu preciso. Eu quero. Eu não consigo pensar aquela ideia. Tempo subir na corda e eu não consigo subir. Isso. Aquele esforço, é. Em demasia. Isso. Eu me esforçava muito. Parece que eu estava aí na sua história acontecendo, vendo você. O senhor entende, né? Eu entendo. Por isso que eu me coloco como especialista em fibromialgia. Por quê? Porque eu escudo pessoas. Eu converso com pessoas que sofrem. Eu tenho um carinho especial para vocês que sofrem com fibromialgia. Então, essa contrariedade, por isso que eu falei, a ambição é legal. A gente tem que ter ambição. Mas, passou do ponto que eu não consigo enxergar janelas de saída e tal. Aí, eu entro num parafuso. A gente fica doente, né, doutor? Aí, fica doente. É. Aí, abre porta para a doença entrar. Para a doença. Foi o que aconteceu, acredito. Na aula de ontem, na maratona, eu falei da semente. Você estava na aula de ontem que eu falei da semente? Estava. Sim. A semente. É. Sim. É no jardim da nossa vida. Você não quis plantar isso no jardim da sua vida. Mas, de forma, sem ter o conhecimento, você plantou algo que você não queria. Então, tudo é uma questão de dose. O remédio vira veneno a partir da dose. Toma remédio demais, vira veneno. Perigoso até matar. E com o que eu sofro, com o que eu sofro, doutor? Eu quero ajudar as pessoas, porque eu sei que elas estão sofrendo também. Por isso, eu quero aprender. Querido, posso falar uma coisa para você? Pode, claro. Você acha que eu tenho sucesso com fibromialgia? Eu estou vendo isso, que teve, né? Isso. Eu senti na pele. Isso. Olha, escuta essa. Você acha que eu sofro com fibromialgia? Pelo seu entendimento, talvez o senhor sofreu. Não. Parece que o senhor sente. Parece que o senhor sabe o que eu estou sentindo. É porque eu me conecto com você. Eu estou olhando para você no seu olho. Eu me conecto com você. Eu me conecto com as pessoas que sofrem. E eu consigo ajudar. Que bom. É tão... Técnica da biotexologia. Então, ouve essa. Eu nunca tive fibromialgia. Nunca tive. Que glória. Eu imagino a dor que você sente, mas eu não sinto. Certo. É como a dor do parto. Eu sou homem, eu não tenho dor do parto. Eu imagino a dor que você possa sentir na dor do parto. É, eu tive dois partos, mas foi duas cesarianas. Eu não tive dor de parto. Mas deve ser triste, né, doutor? Para a gente fazer uma viajar na maionese aqui a respeito da dor. Certo. Então, pensa assim, ó. O professor não tem dor. Nunca teve. E ele sabe lidar. Beleza? Agora, você, Lourdes, vou apontar para você. Você sentiu fibromialgia até ontem. Vamos colocar a data de ontem como a data limite? Limite. A data limite foi ontem. Dia 6 de setembro. Foi a data limite. 6 de setembro. E você fez auto-aplicação, melhorou. E você está no estado de melhora agora. E esse estado de melhora precisa continuar na terapia. Não é numa única sessão. Que as coisas são perenes. Que as coisas duram com um longo período. Precisa de mais sessões. Precisa de mais entendimento. De mais compreensão. Então, pensa assim comigo. Você... Vou apontar para você. Você, vendendo serviço de reflexologia, você tem mais condições de angariar clientes do que eu. Como assim, professor? O senhor é professor. Eu não sou. Mas eu não tenho a dor da pele. Você tem. Você teve. Você teve. Então, quando o seu espaço é agafêutico, ou quando você for fazer um atendimento ao home care, e a pessoa tiver com fibromialgia, o que você vai falar para ela? O que você vai falar para ela? Uma pessoa que já teve fibromialgia e que, eventualmente, você vai pegar para tratar, para cuidar com a reflexologia. Talvez eu vou citar eu como exemplo, né, doutor? Ah, é isso. Eu não posso me citar como exemplo. Eu não posso. Se eu falar isso aqui, eu estou mentindo. Ah, eu tive fibromialgia, eu melhorei porque eu fiz isso. Eu não posso falar isso. Eu não posso. Porque isso é uma mentira. Mas você pode bater a mão no peito e falar assim, ó. Eu tive por 15 anos. Eu melhorei, estou bem, estou controlada só com a massagem e com as orientações do professor. Então, se você... Você vai apontar para a sua cliente. Se você tem fibromialgia, fique tranquila. Eu sei como te ajudar. Você vai falar isso com muito mais propriedade do que eu. Porque você passou por esse calvário. Eu não passei. Que calvário. Entendeu? Então, você e vocês que estão aqui com a gente, que passaram por esse calvário, eu vi o calvário passar, mas eu não estava nele. Eu não participei dele. Eu vi passar. Eu vi a dor passar dos outros. Mas eu não tive dor. Eu estava ali. Então, você acaba tendo muito mais propriedade para falar. E falar, olha aqui, eu passei com isso. Sofri com isso 15 anos. Quantas mulheres sofrem com fibromialgia há 15 anos? É, muita gente sofre, doutor. Muita gente. Muita gente sofre. Então, imagina você colocar no seu story. Nós estamos aqui no Instagram. Você quer trabalhar com reflexologia? Vai ser muito bom. Você quer trabalhar com reflexologia? Quero. Quero sim. Quero sim. Já comecei, né, doutor? E mim, né? Isso. Então, aqui você está no Instagram. Usa o Instagram. Faz um story. Faz um story. É, eu tenho que aprender essas coisas, doutor. Ah, e que tá. Sabe uma coisa legal que tem nos nossos cursos? Oi. Além, obviamente, do curso em si de reflexologia, dentro do curso nosso, tem um curso de internet. É. Ensinar a fazer story. É um bônus que tem dentro do nosso curso. É, é bom. É bom. Então, você vai criar um story dizendo, olha, eu tive fibromialgia por 15 anos e hoje eu tô super bem. Você quer saber como eu consegui me livrar? Clica aqui embaixo. Será que as pessoas vão ficar curiosas? Entendeu? Acho que vão. Deve ficar, né? Você vai começar a angariar clientes que são similares a você que passaram, que estão passando pelo calvário da fibromialgia. Aí você vai falar pra ela, fica tranquila. Fica tranquila. Eu sei como que faz. Por quê? Porque você vai replicar na sua cliente aquilo que eu ensinei você a fazer. Que maravilhoso. Uma sessão. Só que, de novo, o tratamento pra fibromialgia e pra tantas outras questões não é uma única sessão. Precisa seguir o tratamento. Fazer outras sessões, seguir em frente, avançar, harmonizar. Entender por que a fibromialgia chegou. Bloquear esse passado. Deixar o passado no passado. E olhar pra frente. Isso. Tá bom? Certo. Qual o recado que você quer deixar pros nossos amigos aqui antes? Luiz. Gente, assim como eu tive um grande alívio, né? Não foi, como diz o professor, não é cura. Eu tive um grande alívio. Eu digo pra vocês, façam o mesmo. Porque ninguém merece viver com dor. Que bom. E eu só tenho a agradecer, professor. Obrigado, obrigado. E eu vou continuar. Quero muito contar a sua história, se você me permitir. Obrigada. Permito sim. Você vindo para o nosso curso, estando dentro do nosso curso, aí, quem sabe, num breve futuro, uma das minhas alunas seja você dando esse depoimento para milhares de pessoas. Aí a gente coloca um vídeo no YouTube, aqui no Instagram, as outras mídias sociais, pra que a mensagem chegue para outras pessoas. É muito importante, é. Tem que chegar. Uma última perguntinha pra você. Sim. Você tomava, né? Não sei se você vai continuar tomando, medicamento para dor, analgésico. Sim. Você tem noção do quanto você precisa colocar de dinheiro por mês pra medicação? Eu resisto muito aos medicamentos, sabe? Eu compro, mas eu deixo ele na gaveta. Mas se eu tivesse que comprar mensal, passava de 800 reais. Uau! Meu Deus! Mas eu vivo muito com a dor. Então, eu não tomo remédio. Eu resisto ao remédio. Mas houve época que você gastava esse valor de 800 por mês? Sim, sim. Pelo valor do que eu compro, né? Do que eu comprei, que tá ali guardado, que teria que tomar diariamente, fazendo as contas mensal. Passa disso. Passa de 800. Meu Deus! É trabalhar pra comprar remédio. Isso. Só um detalhe pro pessoal. Eu não sou contra medicação, tá? Isso é extremamente a favor. Se eu vou no médico, o médico receita pra mim o medicamento. Eu vou lá, compro, sou bonzinho, eu respeito e tomo. Só que eu preciso, só que eu me alerto. Aí eu olho pra mim no espelho e falo pra mim, né? Eu sou meio... É um exercício que eu ensino num curso. É o exercício do espelho. É você se parar em frente ao espelho. É um exercício difícil, tá? Não é um exercício pra fazer a qualquer hora. Certo. Tá, eu vou falar, mas isso aqui é avançado. Se você fizer e não estiver controlado, é perigoso você entrar em desarmonia. É você olhar pro espelho, olhar o olho no espelho, olhar pra você e falar O que você tá fazendo nessa vida? Como que você se permitiu chegar nesse ponto? E aí não tem onde correr. Não tem como me justificar com a minha esposa. Não tem como me justificar com o meu amigo. É eu com eu. Você vai ter que ouvir aquele cara que tá lá no espelho e eu falar pra você. E aí a gente encontra a verdade. Eu já faço a terapia do espelho, professor. Eu faço a terapia, eu chamo a terapia do espelho pra mim. É, porque a fisionomia de dor é muito feia. Então eu vou no espelho e me arrumo e sorrio muito pra mim. Legal. Mas voltando lá na questão do valor mensal. O que você faria, vamos fazer um exercício aqui. O que você faria hoje com 800 reais por mês no bolso? Então, eu acho que eu procuraria formação. Usaria esse dinheiro pra procurar formação, pra aprender, pra ensinar, pra passar pra frente coisas boas. Porque eu não sou de acumular muito, não. Eu não sou de acumuladora, sabe? De querer comprar muitas coisas. Eu sou de ajudar, ajudar muito, sabe? Que bom. Eu sou de ajudar, de doar. Joia, maravilha. Eu sou de doar. Lourdes, adorei falar com você. A vontade é ficar aqui o dia inteiro falando com você, né? Então, mas foi muito bom, professor. E vou continuar junto. Isso. Tá bom? Um beijo carinhoso pra você, sua família. Muito obrigada por ter me aceito. Obrigado.